Libertadores É o DJ da 7 Carado É só as barras Ele é o DJ da 7 Pega 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 O DJ é o DJ da 7 E vive esse peso Pega, pega, pega no cipó, pó, pega É de dia, de tarde, pega sem dó Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega no cipó, põe Poga, 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 poga... As novinha do peitinho As novanhas, as novanhas, top, 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 top Pega, 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 pega Pega, pega, pega no cipó, pega Pega, pega, é de dia, é de tarde, pega Pega, 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 pega No sipão As novinhas Peitinho, peitinho, peitinho Pai, novinha Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho